Olá, gente! Vamos começar mais uma aula do curso preparatório para concursos clínicos. Vamos estar nessa aula de hoje... Entendimentos... De textos... Entendimento de textos... Entendimento de textos... Ou a compreensão dos textos... Interpretação e compreensão dos textos. Vamos estar entrando nessa aula de hoje também na ortografia. Vamos estar vendo algumas regras da ortografia. Ter um dicionário por perto é sempre uma dica boa. Se houver algum termo desconhecido, você poderá pesquisar. É muito importante a leitura... É muito importante a leitura... Muito importante o conhecimento de gramáticas. A compreensão e a interpretação de textos são duas ações que estão relacionadas. Uma vez que quando se compreende corretamente um texto e seu propósito comunicativo, chegamos a determinadas conclusões e interpretações. Hoje em dia é essencial saber interpretar corretamente os textos e entender melhor sobre suas tipologias e as funções da linguagem relacionada a ele. A compreensão do texto é a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito no texto. Interpretação de texto é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias. Por isso, vai além do texto. A definição da interpretação de texto... Interpretação... Interpretação de textos... Vamos estar definindo. Interpretação de texto envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto. visual, auditivo, visual, auditivo, escrito ou oral. Acho que a gente vai estar um pouco com a redundância. Por isso, a interpretação de texto é algo subjetivo e pode variar de leitor para leitor. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da vida. Vale lembrar que o repertório interpretativo do leitor advém em grande parte da leitura. Portanto, ler é um ato essencial e que auxilia na leitura melhor. E uma melhor interpretação dos textos em conexão das ideias. Portanto, é muito importante a leitura. Agora vamos ver a compreensão do texto. Compreensão... A compreensão do texto. Já que falando da interpretação, vamos falar da compreensão do texto. Compreender um texto é entender a mensagem que ele está transmitindo de maneira objetiva. Assim, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem realizada pelo leitor. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, compreendemos a mensagem passada e a qual sua finalidade, informar o ouvinte de algum acontecimento, por exemplo. Para compreender o texto escrito não é diferente, porém, requer o conhecimento da língua, do vocabulário e das funções relacionadas com a linguagem e a comunicação. Logo, por meio da interpretação das palavras e das frases, podemos compreender melhor a mensagem que está sendo transmitida. Por isso, ter um dicionário é sempre uma boa dica. Exemplo de compreensão e interpretação de texto. Para compreender melhor esse conceito, temos um exemplo de interpretação de texto que caiu no Enem. No Enem de 2019. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses dois termos são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda e atividade associada à divulgação de ideias, políticas, religiosos, partidárias, etc. Para influenciar o comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a ser listado no exército dos EUA. Ou imagem criada para demonizar os judeus, espalhado na Alemanha pelo regime nazista. Ou um posto promovendo poderio militar da China comunista. No Brasil, o exemplo popular da propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade em sua essência quer dizer tornar algo público. Portanto, publicidade e propaganda. A publicidade em sua essência torna algo público. Com a revolução industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. A função sociocomunicativa desse texto é esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Tem alguém à porta ali. Ele chegou. Essa é uma questão de compreensão e interpretação de um texto escrito. Depois da leitura atenta do texto, fica claro entender qual sua finalidade. Esclarecer sobre dois conceitos que são utilizados como sinônimo pelo senso comum. Assim, trata-se de um tipo de texto explicativo que utiliza alguns exemplos para ilustrar os conceitos de publicidade e de propaganda. Então, assim, esclarecer dois conceitos usados no senso comum é o objetivo desse texto. Vamos prosseguir a aula falando sobre a ortografia oficial. Ortografia já desse lado aqui. Temos algumas dicas para as questões sobre o concurso público. A ortografia oficial de uma língua diz respeito às regras que determinam a forma correta de escrita das palavras, assim como sinais de pontuação e acentuação. A ortografia oficial da língua portuguesa é a parte da gramática que tem a finalidade de estudar a forma correta de escrever as palavras. Para isso, são observados padrões, regras e os corretos sinais de pontuação e acentuação. A palavra grega ortos faz referência à ideia daquilo que é reto, exato e direito. Já a palavra latina grafia significa escrever. Portanto, a prática da ortografia está ligada, além da escrita correta, ao conhecimento das regras que enquadram a escrita nas condições da língua portuguesa, observando características simológicas e fonológicas. Assim sendo, quando o termo ortografia oficial é utilizado, quer dizer que estamos fazendo referência à ortografia definida como correta no Brasil. Então, ortografia oficial é a ortografia usada no nosso país em concurso público e processo seletivo de todas as esferas, é comum a cobrança do assunto, tanto nas provas de português quanto nas provas de redação, que costumam ser um grande diferencial na obtenção de boas colocações. Por isso, preparemos um guia completo com os principais temas da ortografia oficial. Fique por dentro de todas as regras e aumente a chance de alcançar a tão sonhada aprovação. Vamos aos assentos. Assentos. Vamos estar fazendo a leitura, explicando e colocando alguns exemplos aqui para que possam entender melhor. Use os assentos é um dos itens da ortografia oficial mais frequente em concurso público. Para acabar com todas as dúvidas de quando usar ou não os assentos, fique atento às dicas. Em síntese, a acentuação tem como finalidade mudar o som de alguma letra, portanto fazendo com que palavras escritas de forma semelhante sejam lidas de um jeito diferente e tenham significado diferente. Na língua portuguesa, há quatro assentos gráficos que podem ser definidos da seguinte forma. Assento agudo. Assento agudo. Assento agudo. Assento agudo, faz com que as palavras sejam pronunciadas de forma aberta. Como célebri, acarajé e filé. célebre acarajé e filé acerto circunflexo pode ser usada bem nas vogais circunflexo flexo usado nas vogais vogais A e ó, são usados nessas vogais aí deve ser pronunciado de forma fechada né como nos isentos que nós vamos estar colocando aqui oi? tô gravando apagando aqui, vou colocar os exemplos que apagador é mais rápido isso vamos colocar os exemplos dessas palavras né palavra ângulo palavra ônus palavras ônibus bônus todas essas palavras aí recebem o acento ciclo complexo ciclo complexo e o tio né o tio dá som anasalado as vogais tio o tio passa a dar som para as vogais é, vamos ter o A e o O né o A e o O vamos dar como exemplo o acento grave a palavra a ação e o acento grave utilizado na crase né o acento grave será utilizado na crase que é um dos temas que vamos estudar logo depois vamos ter o X e o CH para que a gente possa desenvolver com vocês vamos se assim será mais rápido vem o X e o CH nós escrevemos uma das duas mais recorrentes respeito ao uso do X e do CH ainda mais porque além de conhecer as regras é necessário conhecer também as exceções para fixar o uso correto de cada uma das situações a seguir o ideal é ter uma boa rotina de leitura para assimilar a grafia correta das palavras vamos ao uso né o uso do X e do CH nas palavras provenientes do latim CH quando são traduzidos do latim para português na sequência PL FL e CL transformada em CH vamos ter alguns exemplos é a palavra PLANOS né que vem a palavra PLANOS no caso vamos ter o CHÃO PLANOS o CHÃO vamos ter FLAMA FLAMA que vai dizer CHAMA PLAMA CH em CHAMA PLAMA CH em CHAMA vamos ter também CLAMAR no caso CHAMAR CLAMAR no caso CHAMAR bem você pode dizer não estou entendendo mas assim traduzido do latim para o português a sequência PL FL e CL na palavra original do latim PLANOS CHÃO FLAMA CHAMA CLAMAR e CHAMAR X palavra originária do X latim quando a polarização do S em grupos SI ou SC aí vamos ter EXAMEM que no caso seria EXAMEM e aí vamos ter mais exemplos LUXU o caso passa a ser LUXO LACHARE vamos colocar aqui PICE quer dizer PEIXO 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 outra palavra mais conhecida PASSIONE que já sabe que é PAIXÃO vamos ver caso em que o CH é utilizado em palavras de origem francesa aí vamos colocar os exemplos e aí e aí E aí a gente muito resistente e aí E aí É a palavra de origem francesa. Vamos ter o CH, a origem francesa das palavras. Vamos ter aqui, chofer, a palavra de origem francesa. Vamos ter também creche, também a palavra de origem francesa. Palavra debochar, fetiche. Vamos ter a palavra também de che. Vamos ter alguns exemplos de palavras de origem francesa. O caso em que o X é utilizado. Depois de ditongos, vamos ter alguns exemplos. O X, depois de ditongos. Mais um conteúdo que a gente vai ver lá na frente. Depois de ditongos, vamos ter peixe, ameixa e caixa. Toda a regra que justifica o uso dessas palavras. Existem algumas exceções. Algumas exceções. Vamos já colocar. Realmente precisamos de tinta nova. Porque é difícil de apagar. Algumas exceções. 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 Nessas exceções vamos ter. Recaux. Recaux. Recauxitá. Recauxitá. Outro exemplo, né? Recauxitá. Recauxitá. palavra de iniciado pela sílaba em, né? Sílaba em uso do gi, né? Na sílaba em, nós vamos ter enxada vamos ter enxada vamos ter enxerto enxerto vamos ter também enxurrada outra palavra muito enxurrada bem direitinho para não errar importante o conhecimento das palavras para a produção dos textos ainda tem algumas exceções a palavra enxuba 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 é uma palavra de origem genovesa então é uma exceção da palavra não enxuba é da palavra enxuba agora tem a palavra tem origem genovesa de enxuba quer dizer não é uma palavra totalmente brasileira vamos continuar com as regrinhas genovesa Vamos lá. Vamos ter mais um exemplo de enchente, no caso do CH, enchente. Vamos ter encharcar. E vamos ter palavras iniciadas pela sílaba ME. No caso aqui, vamos dar de novo ME, uso do X, enquanto que H é o uso do CH. Em Miena, vamos ter o uso... Vamos ter México. México. Vamos ter Mexilhão. 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 Aqui a exceção é a palavra mexa, que refere-se aos cabelos. Mexa. É uma exceção, né? Mexa com CH. A palavra mexa é uma exceção. Refere-se aos cabelos. Por origem, é francesa da palavra mexe. Algumas vezes a confusão pode ser ocasionada por conta da palavra mexe, do verbo mexer, que é grafado com X. Em palavras de origem tupi, vamos estar colocando exemplos. Exemplos. Parabastião. Estes exemplos são encontrados nas gramáticas e também nas apostilas. Aqui nós vamos passando de modo mais objetivo Para que você possa ver e faça as comparações próprias Com as gramáticas e com as apostilas Estamos bem? Bem, palavras de origem tupi Vocês vão ver que vai ter o x na palavra Capixaba Cachumba Queixada Abacaxi Vamos ter também xingu Vai ter araxá Araxá Pataxó Tudo são palavras de origem tupi Uma das exceções é a palavra que nomeia a cidade catarinense Chapecó Chapecó Que é a derivação do pichaveco E quer dizer de onde se avista o caminho da roça Então Exceção Exceção dessa palavra aqui Chapecó Que no caso ficou chapecó Em palavras de origem africana Vamos já estar colocando Os exemplos E aí E aí E aí E aí E aí Muito importante Esse conteúdo Para se ver Nas apostilas Nas gramáticas Mas também Muito importante Ver em vídeo E você poderá Observar direitinho Fazer as anotações E poderá até estar repetindo os vídeos Se vai conseguindo Aprendizagem Ou tirar dúvidas Através do vídeo É Palavra de origem africana Como está aqui Origem Africana De origem africana Vamos ter Afoxé Axé Vamos ter Xingar Xangu Xangu Machixe Machixe Orixá Xodó O Chico Existem algumas exceções 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 Vamos estar colocando Aqui do lado É Cachaça Aqui é Com CH Xilique 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 Vamos ter também Cachimbo Palavras de origem árabe Palavras de origem árabe Né Origem Árabe Palavras de origem árabe Aí vamos ter Muitas Por isso Vamos colocar Poucas Xarope Vamos ter Xadrez Xadrez Xeque 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 Né Vamos ter Enxaqueca Enxaqueca Exceções Vamos já Colocar ali Xeque Desно Segunda Questa Questa Sina Questa 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 Vamos lá. Lembrando que essas palavras são de origem árabe, no caso, né? Xarope, xadrez, xeque e enxada. Exceções. Vamos colocar as exceções. As exceções são Alcachofra, Alcachofra, CH, Xafariz. Essas são as exceções. Lembrando que nossa aula continua com o assunto de ortografia. Nossa aula continua com o assunto de ortografia. Um assunto que vai pegar mais aulas. Então vamos para o S, S ou Z, né? Vamos estar usando o S ou o Z para terminar nossa aula de hoje e continuarmos na segunda-feira. Na hora de escrever, outra confusão frequente está relacionada ao uso do S ou do Z. Conheça algumas regrinhas que podem auxiliar. O S é utilizado em palavras que derivam de uma primitiva grafada com S. E aí temos como exemplo casa, né? Casa é a palavra primitiva, né? Então se casa é a palavra primitiva, nós vamos ter casinha e casarão, né? Vamos cantar casinha aqui, um somzinho de Z. Casinha. A palavra análise, né? Análise. Analisar. Continua com S. Pesquisa. Pesquisar. Pesquisar. A gente sempre pensa que iria com Z. Teremos algumas exceções para colocar. Pesquisar. A gente sempre pensa que iria com Z. Não tem maisulsos para colocar assim. Tá samadir. É. Amém. No uso do S ou do Z, nós vamos ter algumas exceções, né? S ou Z. Exceções. Vamos ter as exceções. É, catequese, catequese, nós colocamos catequese aqui, nós vamos colocar catequizar, catequizar. Já vimos que já foi diferente, né? Então, após o ditongo, quando houver o som de Z, né? Após o ditongo, som de Z. Tem que saber o que é ditongo, né? Pra poder compreender isso aí. Som de Z. Aí vamos ter coisa e maisena, né? Coisa e maisena. Coisa e maisena. Alguns sufixos, né? Lembrando as aulas anteriores, né? Alguns sufixos, lembrando as aulas anteriores. E aí nós vamos estar citando. Essa língua portuguesa é pra ser destrinchada, porque cada aula que você tem relaciona com o conteúdo da aula anterior e o da aula que ainda vem pela frente. Mas vamos destrinchada. Não adianta... Nada que não seja a verdade liberta. A verdade vos libertará. Vamos ver quanto tempo nós ainda temos nessa aula. Bem, vamos terminar nessa situação aqui. É... Nos sufixos, né? Sufixos... Nos sufixos, vamos ter... Se... É... Ex, né? Ex... Ex... Exa... Ex-esa... Ex-ia, né? Ex-ia... 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 E aqui, olha que beleza, chantilly, aquele chantilly da marca média por apenas R$ 6,90 litros. É a linha melhor, é a linha a perfil, lá você encontra o sucesso do momento. A passou para o ataque de preços aos vídeos, eu vou falar, olha aí, olha aí, olha aí. Nacionalidade, título ou origem, nacionalidade, título ou origem. Nacionalidade, título ou origem. Aí vamos ter, burguesia. Burguesia. Vamos ter, portuguesa. Vamos ter, portuguesa. Poetisa e camponesa. Vou colocar aqui em cima. Poetisa. Poetisa e camponês. Poetisa e camponês. Então, você vê o uso, né, do S e do Z. No caso de poetisa e camponês, com a letra S. Vamos terminando o nosso conteúdo sobre a ortografia oficial. E vamos continuar na segunda-feira, continuando o mesmo assunto da ortografia oficial. Portanto, vejam os vídeos anteriores para poder fazer a conexão. E o nosso próximo vídeo vai ser continuando sobre a ortografia oficial. Até nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau.